E o Davi pode pintar em A Fazenda após uma mudança grotesca da Record TV. O que acontece? A Record já tinha fechado o elenco de A Fazenda, já tinha convidado diversas pessoas, celebridades, mas teve uma mudança de última hora. Você viu que em A Grande Conquista, o Felipe Villas foi desclassificado do programa porque a polícia solicitou que ele cumprisse uma pena, porque ele abandonou ali o serviço com o policial militar. E então, após ter sofrido esse trauma perto da final do reality show A Grande Conquista, a Record decidiu mudar uma regrinha básica nos próximos realities. Agora todos os participantes terão ficha limpa, ou seja, se tem passagem pela polícia, não vai participar do programa. E você sabe muito bem que A Fazenda já teve diversos participantes que tiveram passagem pela polícia. O Sander, que participou recentemente, já tinha sido preso, acusado de tráfico. O Darlan sofreu acusações pesadas da ex-namorada, já acabou preso também. A Simeone foi presa mais de uma vez, ela é um boletim de ocorrência ambulante. Enfim, são vários os nomes que participaram de A Fazenda e já sofreram problemas na polícia, já foram presos. Acontece que se fosse a partir de agora, esses não iriam participar mais do programa. E mudou muito, porque a Record foi puxar a capivara de todo mundo ali e viu que muitos dos convidados para essa fazenda desse ano agora tinham passagem pela polícia. E aí de última hora, a emissora teve que desclassificar um monte de gente e está correndo para buscar substitutos. E como eu disse para você aqui, a Record só vai convidar o Davi se tiver que desclassificar alguém ou se alguém desistir de participar do programa. Porque a Record estava muito convicta naquela lista fechadinha. Já está fechada aqui, vamos com isso mesmo. Só que agora a lista abriu de novo. Não sei quantos nomes saíram, mas o Léo Dias noticiou que alguns nomes foram desclassificados. E o Davi já tinha deixado claro que queria participar da Fazenda. Ele não tinha sido convidado porque ainda tinha contrato com a Globo. Agora ele não tem mais. A Record está livre para convidar o Davi. E ele disse que estava esperando o convite. Como tem vagas no elenco, provavelmente a Record vai convidar o Davi e eu acho que ele aceita. Então aumentaram muito as chances do Davi participar da Fazenda. Você acha que é uma boa para ele? Olha, eu achava ruim, mas depois de tantas polêmicas, eu acho que é uma chance dele reerguer a sua imagem novamente. O que pode atrapalhar é essa questão aí da Tamires ter feito um boletim de ocorrência e estar denunciando o Davi na justiça, dizendo que ele ameaçou ela. Então talvez isso bloqueie a participação do Davi em a Fazenda. Porque por mais que ele não tenha sido preso, mas ele está enfrentando esse problema agora. Então vamos aguardar. As chances dele participar são grandes. O que pode atrapalhar é essa situação com a Tamires. Então me diga aí o que você acha. Muito obrigado, até uma próxima e tchau. Tchau.